E eu não sei se vocês viram o meu vídeo anterior ao qual eu faço essa super massinha, massinha nuvem. Olha gente, até parece um slime. E hoje a gente vai colorir a nossa massinha nuvem. Será que vai dar certo? Já começa deixando muitos likes para a Marcelinha. Ai gente, é tão relaxante, olha isso. Ah não, é muito divertido. E eu tenho aqui dois corantes, um azul e um rosa. Bora lá dividir a nossa massinha, que a gente vai fazer uma de cada cor. Ai! Olha isso gente, a textura disso aqui, olha isso. Juro para vocês que parece um slime gente, olha. Ai, é muito divertido gente. Eu fiz a maior lambança aqui, olha para vocês. Então agora vamos pegar o azul. Eu estou até com um aventalzinho aqui para não sujar a minha roupinha gente. Quando vocês for fazer essas coisas, já coloca uma roupinha velha, pede um aventalzinho para a mamãe, porque suja muito. E depois vocês limpem, hein? Então vamos colocar aqui, olha. Ai, olha só. Já infiltrou aqui, olha. Ai. Como será que vai ficar gente? Será que vai ficar azul a nossa super massinha nuvem? Olha isso. Olha isso. Olha isso. E olha gente, ela não gruda na mão, olha. Ai, que linda que ficou, olha. Ficou muito linda. Vamos colocar mais um pouquinho. Ficou um azul, sabe? Tipo um azul clarinho. Ai. Não posso deixar pingar na outra que está aqui, galerinha. Olha a mão da Marcelinha. Gente, olha só. A cor que ficou. Eu acho que mais azul que isso não fica, não. Ai, olha isso. Gente, eu nunca vi uma massinha tão gostosa de mexer. Eu sei que eu estou falando muito isso, mas... Ó, vocês assistam o meu vídeo anterior a esse, para vocês descobrirem como que faz. Agora a Marcelinha vai lá lavar a mãozinha, porque agora a gente vai colorir a outra massinha. Bebam água, hein, galerinha? Está fazendo muito calor. Ai, gente, olha só a mãozinha da Marcelinha. Eu já lavei. E agora, mesmo que ficou um pouquinho azul, não vai ficar azul a minha massinha, porque eu já limpei. E agora, vamos colorir a outra. E olha só. Vamos pegar aqui. Aí vocês vão falar aí nos comentários para a Marcelinha qual a cor que vocês gostaram mais. Se foi azul ou rosa. Não sei se é rosa ou vermelho. Estou achando que é vermelho, gente. Ó, a minha mão vermelha sujou mais. Vamos colocar mais pouquinho. E olha isso. Olha, galerinha, o máximo que eu acho que ela vai ficar pior é que eu acho que ficou rosa, ó. Ó, tipo um meio rosa de danoninho, sabe? Agora a gente vai brincar. E vocês vão comentar aí para a Marcelinha qual a cor que você gostou mais. Azul ou rosa? Agora eu vou ficar aqui brincando. Ai, que divertido. Agora que eu já brinquei bastante com a minha massinha, galerinha, uma dica muito importante para vocês. Coloque a massinha de vocês num potinho. Que assim, ela não vai ficar dura, galerinha. E aí, quando você quiser brincar novamente, ela vai estar perfeita. Já deixa o likezão para a Marcelinha. Beijo, beijo e tchau, tchau.